Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o vereador Miltinho Sardim e estou passando para desejar para você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Que 2022 seja extremamente melhor e que os seus sonhos e de sua família se realizem a cada segundo desse ano que está chegando. Feliz Natal e muita paz, muita saúde e um Ano Novo cheio de vida nova para você e para a sua família. Legenda Adriana Zanotto